Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Tá, vamo lá gente, agora vamo assistir aqui pra um vídeo aqui do Sonic, né, que foi mandado aí pra gente Todas as transformações do Sonic, do 2 até o Frontiers e Prime, de 1992 a 2003, caraca! Bom, vamo ver aqui naquele mesmo esquema, já deu tempinho já que eu não jogo nenhum jogo do Sonic Mas mano, o que eu já joguei foi aquele do The Hedgehog, foi o primeiro jogo que eu joguei, né, foi do Master System inclusive Cara, é muito top, mas, né, eu não cheguei a ver essas transformações dele na época que eu joguei Eu não sei em desenho, em filme também, mas vamo lá, vamo soltar aqui naquele mesmo esquema, então já deu zoom pra ler Transformações, transformações, transformações Um dos aspectos mais legais de Sonic são as formas que o Azulão já assumiu, cada uma com sua própria história e poderes Por mais de 30 anos, o Ouriço mudou de cor e de visual vezes o suficiente pra competir com qualquer personagem de Dragon Ball Olá a todos! Kiba Margamer veio explicar tudo sobre todas as formas do Sonic Desde a estreia do Super lá no 2 de Mega, até os recentes Prismatic Sonic e Super Sonic 2 do Prime e Frontiers E não vão ser só dos jogos não, como dos quadrinhos, desenhos e até uma por fãs Não tem como você ver esse vídeo todinho e não achar uma transformação que não conhecia ou não sabia muito sobre Já deixe um like, se segurei e vamos nessa! Esse é um item importante que precisa ser entregue para a Princesa Diana Não posso me atrasar Nada melhor do que começar com o bom e velho Super Sonic Simples, bonito e poderoso Sua humilde estreia no Sonic 2 foi muito marcante pra geral que cresceu com o Mega Drive Sendo uma recompensa muito legal pelo sofrimento de pegar as Esmeraldas Mega Drive na minha época era ostentação também, tá ligado? Então o que eu podia ter era o Master System Aldas Não dá pra negar a inspiração no Super Saiyajin de DBZ Com a cor dourada e os espinhos pra cima Claro, foi uma homenagem Então não venha brigar por isso, beleza? Sonic fica invencível e muito rápido com as Esmeraldas Podendo destruir máquinas e criaturas em escalas cósmicas Sua grande fraqueza é a dependência de anéis pra se manter Essa é a forma que mais apareceu na série Incluindo a cena no filme que levou todos à loucura Em todo Sonic principal que se preze Sempre tem uma luta final épica com o Super Ao som de alguma música bombástica Uma das melhores tradições da franquia Antes de falarmos do queridíssimo Hiper Sonic Vale citar uma transformação exclusiva das HQs E não são as da arte nem da IDW não, viu? São as da Flitway Sendo esse o Flitway Super Sonic Uma interpretação muito diferente da Super forma que conhecemos Aqui, Sonic vira Super por absorver a energia negativa que tava nas Esmeraldas Sendo uma versão descontrolada, furiosa e sádica de si mesmo Ativada sempre que o Ouriço passava por estresse extremo Ou muito contato com a energia do caos É como uma entidade separada Um alter ego que deve ser controlado a todo o curso Caraca, mano Apesar desses serem esquadrinhos menos falados de Sonic A transformação ficou famosa entre os fãs Principalmente por seu visual aterrorizante E sua personalidade malvada Interessante, né? Ao chegar na segunda metade de Sonic 3 e Knuckles Você perde suas Esmeraldas que coletou no início Que são aprimoradas Surgem sete novos estágios especiais Que te dão as Super Esmeraldas Com elas você não vira Super Mas sim Hipersonic Ele é belíssimo Mudando de cor rapidamente E tendo faíscas brilhando ao seu redor Hipersonic supera o Super em todos os sentidos Sua velocidade é tanta Que deixa rastros de imagens por onde passa E tem um pulo duplo que Destrói todo inimigo na tela Além de quebrar paredes E respirar na água É a forma mais poderosa do Sonic até hoje Mas ela só apareceu no 3 mesmo Deixando os fãs desesperados pelo seu retorno Ian Flynn quis até o inserir no final do Frontiers Mas sua ideia foi rejeitada Acredita-se que o Hyper sumiu Pois ele depende das Super Esmeraldas Algo que só existiu pela separação do 3 em 2 jogos E principalmente Pra evitar que tivessem transformações demais E que as escalas de poder Saíssem de controle Igual... Bem... Dragon Ball O que Ribamar Gamer compreende É uma questão polêmica Que vale o seu comentário, viu? Cara, querendo ou não, cara É realmente esse transformamento em Dragon Ball Dragon Ball Cara, eu ainda amo Dragon Ball Tá ligado? De fato, eu ainda amo muito essa obra Só que, mano Ele escalonou tanto em poder Que todos aqueles personagens maneiros Do clássico Até o Z também No início ali do Z Até a chegada dos Saiyajins Meio que esses personagens perderam A importância pra caraca Tá ligado? Tem Shinhan, por exemplo Era um dos personagens ali mais legais Que eu via Na saga clássica E até também no início também Quando chegou os Saiyajins lá E ele fez uma grande diferença De certa forma Embora ele tenha perdido com os Saiyajins Mas na época do clássico Pô, meu irmão O cara deu trabalho pro Goku E pro Kuririn também Tá ligado? Então assim Poxa, mano De certa forma Meio que perdeu Infelizmente a importância Dos personagens ali Que, poxa Vieram desde o clássico Até então Tá ligado? Não tô dizendo que Poxa, não é maneiro Esse conceito De ver os personagens Ficando poderosos A cada saga que vem Cada inimigo Porque faz sentido, né? Vai aparecer um inimigo Poderosíssimo E o cara ainda Continuar no mesmo nível Que tava antes Não tem como Se fosse assim Não existiria mais Planeta da Terra Nem o Universo Mas ao mesmo tempo Sei lá, mano Tipo, aí também Fica inventando Vários e vários E vários vilões E várias e várias Transformações Sempre vai ter que Deixar alguém de lado E sempre vai ter que Dar protagonismo Pra um ou dois Que é no caso Do Dragon Ball Desculpa No caso do Dragon Ball Vegeta e o Goku Sempre Ou os dois Sempre, sempre Aí o Gohan De vez em quando aparece Aí tem uma transformação Bestial e tal Ok, mas nem sempre Também Então pelo menos Esse cara aqui Eu acho que ele deve ter aprendido Com o suposto erro Como eu falo Eu tô falando suposto erro Eu tô botando em aspas aqui Tá bom? Também vai depender Da opinião de vocês Tá? Ao mesmo tempo Que eu falo pra vocês Que eu acho maneiro Essas transformações Mas mesmo que Pô, meu irmão Realmente Tira muita importância De outros personagens É como se o desenho Fosse feito só por aquele personagem E acabou os outros personagens Não tem mais Aquela coisa que compõe Aquele personagem principal ali Que são os outros personagens Que faz parte da história também Tá ligado? Mas enfim Essa forma apareceu só num único episódio Mas teve impacto O Dark Sonic Do anime Sonic X Ela foi ativada pela raiva de Sonic Ao ver Chris e Cosmo presos Intensificada pela energia do caos sombria Das esmeraldas falsas ao redor Dark Sonic tem um estado semi-transformado Em que Sonic fica com um azul mais escuro E uma aura sombria E um estado completo O mais medonho Com espinhos pro alto Cor preta E ausência das pupilas e boca Sonic ainda tinha alguma consciência Nessa forma Pois ela era enraizada No lado sombrio Dos instintos do ouriço A vontade de querer viver Superar oposições Proteger os amigos Mas A que custo? Após destruir dois robôs Metarex Incrivelmente É Eggman Dizendo que Sonic Devia se controlar Que o faz voltar Ao estado normal Ribamar Gamer Imagina se essa forma Teria voltado Caso Sonic X Tivesse tido mais uma temporada Ou se veremos ela de novo No futuro Voltando aos games Chegamos Ainda não vi esse anime Do Sonic Esse antigo no caso Não vi Na saudosa série Storybook Jogos bem focados em história Em Sonic and the Secret Rings O azulão precisa reunir Os sete Road Rings Anéis poderosos Que representam Diferentes emoções Ao confrontar Eraser Jim Transformado em Alf Leila ou Leila Sonic acidentalmente Absorve Os anéis da raiva Tristeza e ódio Virando o Dark Spine Sonic Agressivo Com cor roxa Listras brancas E uma aura flamejante Sonic fica muito forte E passa a poder manipular Os elementos do fogo Escuridão E vento Ele derrota o vilão E salva o mundo Das mil e uma noites Pode-se dizer Que é uma transformação parcial Pois Sonic absorveu Só três dos sete anéis Mas é improvável Que vejamos uma versão completa Ou mesmo um simples retorno No futuro Morio Kishimoto Diretor do Frontiers Que também idealizou Dark Spine Disse que ele pode Nunca voltar Já que era exclusivo Dos descontinuados Jogos Storybook Podemos assumir Que o mesmo vale Pro Excalibur Sonic Do Sonic Esse daí é maneiro Contra Dark Queen Os Cavaleiros da Tábua Redonda Ajudam Sonic E com a magia Das espadas sagradas Reunidas Surge uma belíssima armadura De ouro e prata Que reveste o ouriço A espada do Sonic Calibur Se torna a Excalibur Resultado da fusão Das quatro esmeraldas Algo curioso É que nessa forma O Sonic em si Não passa por alterações A transformação É a própria espada e armadura Com ela Mano Essa transformação Lembrou muito A transformação Como se fosse assim Transformação não Na verdade né Lembrou os Cavaleiros Do Zodíaco No caso Num todo Se transformando Se irmando com essa palavra Transformação Se vestindo no caso Com as armaduras Tá ligado Pareceu um pouco Sonic se torna O Cavaleiro Supremo Tendo um nível Mítico de habilidade E a capacidade De cortar Literalmente Qualquer coisa Usando a lendária Excalibur Merlina é derrotada Com seu plano De criar um mundo eterno Sendo impedido Fibamar Gamer acha Esse visual do Sonic Maneiro demais E a música torna épico Esse confronto de ideias Entre os dois personagens Uma ótima transformação Opa 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 Não podemos esquecer Do Sonic Lobisomem Que quase pulamos O Eryhog do Unleashed Essa mudança física bizarra Foi criada quando o Sonic Absorveu bastante energia Do Dark Gaia E passou a ser ativada Sempre quando anoitecia Como isso também muda Os sapatos dele Aí já é um mistério mesmo O Eryhog não é rápido Mas compensa isso Com força bruta Tendo braços fortes E extensíveis Nessa forma Sonic fica mais impaciente Tem uma voz mais grave Sai urrando por aí Mas em personalidade Continua bondoso Algo bom pra variar Após tantas formas malignas Não acham? Há quem goste do Eryhog E também há quem o ache Um pesadelo Por querer Só ser livre Pra jogar as fases normais Um tópico polêmico Que Ribamar Gamera abordou Em sua antiga review Do Unleashed Assiste depois Mas e se Ribamar Gamera Dissesse Que uma das formas Mais legais E famosas Veio de uma animação Feita por fãs Super Mario Bros. Z Que une os universos De Mario e Sonic Com uma história tensa E lutas Extremamente Bem animadas No estilo Dragon Ball Sonic, Mario E os outros Estão invadindo a nave Do Capitão Basilisk Mas a galera Estava levando Uma surra Das tropas de culpas É então Que o Azulão Tenha engenhosa ideia De usar uma flor de fogo Do reino dos cogumelos Que tava perto O resultado Torrou Literalmente A cabeça de toda criança Fã de Sonic Na época Esse é o Fire Sonic O Sonic de fogo Chama e surge ao seu redor Quando corre rápido o suficiente Ele atira bolas de fogo Numa frequência maior Do que o próprio Mario Pode até fazer um ciclo de fogo E incendiá-lo Como um pilar de chamas Uma pena que nunca mais o vimos Pois esse foi O último episódio Da versão antiga Da série Que agora Tá sendo refeita Hibamar Gamer Recomenda muito Que vejam Super Mario Bros. Z Primeiro a versão nova E depois a antiga Hibamar Gamer Ama essa animação E espera Um dia Criar uma série Tão legal Quanto aqui pro canal Fiquem ligados Deu até arrepio Mané É Vertongamer O que você veio fazer aqui? Estou apenas passando Para fazer uma entrega Ao reino de Sarasa É um item Extremamente perigoso Então eu tenho que ter Muito e bastante cuidado Vixe Catapimbas Everton O que é isso? O que está acontecendo? Está tudo queimando Mamma mia Me desculpa Ah não O quarto está todo Pegando fogo Agora lascou de vez Calma Hibamar Eu tenho uma ideia Rapaz Ai 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 channel Pronto Uuuuh Que gelado Everton Para ser um lunático Como que você faz uma coisa dessa? Foi sem querer Querendo Ai 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 Pelo menos você resolveu Tudo a tempo Então Tudo bem Bem Ah né Que bom que tenho mais Meu fonte reserva aqui Uau Epa Sai pra lá Com esse troço, chispa Com todo respeito, claro Não se preocupe, Ribamar Falou Quantos choques térmicos seguidos, hein Agora falando de uma animação oficial Ah, pera, deixa Ribamar de MC Agora falando de uma animação oficial Sonic Prime surpreendeu a todos em 2023 Com a forma que o Sonic Assume ao final da segunda temporada Ativada usando a energia Do Prisma do Paradoxo Com a ajuda de Nine, pra deter aquele titã Do Eggman, Prismatic Sonic O Sonic Prismático O visual é muito bonito Com essa bela cor magenta nos olhos E emanando de seu corpo Além do brilho azul ciano Nas pernas, sapatos e cauda O destaque é o aumento de velocidade Que deixa rastros assim como o Hiper E vai além Sonic fica tão rápido Que conversa com as imagens de si mesmo E até faz um toca-kick com elas Essa também pode ser uma forma incompleta Já que o Prisma do Paradoxo Tava com só 4 dos 5 fragmentos Temos que esperar temporada 3 Pra saber Que inclusive Já ganhou teaser e até análise aqui no canal Vai lá ver depois Essa foi a primeira nova forma oficial Do Sonic em 14 anos Desde o Black Knight E parece que os fãs Estavam com sorte Pois poucos meses depois Já tivemos mais uma A última expansão gratuita do Sonic Frontiers Trouxe uma nova versão do final do jogo Seguindo o plano bolado pela Sage Sonic vence os desafios dos anciões E com isso Obtém a capacidade de usar sua energia de cybercorrupção Pra despertar um novo poder Quando o Titã Supreme se une ao The End O Ouriço não vê opção A não ser se transformar No Super Sonic 2 Um estado mais avançado do Super Uma aura vermelha E olhos azul ciano As teorias dos fãs estavam certas Pois segundo os dados do jogo Esse é mesmo o nome da forma Uma clara referência ao Super Saiyajin 2 Sonic tem um aumento gigante Só falta agora aparecer alguma coisa Tipo o Super Saiyajin 3 Aí depois no outro Mano Aí na moral Esse ia ser da hora Já que ele se baseia muito assim Em Dragon Ball Ia ser muito Mas muito maneiro Se eles fizessem o Sonic Ter uma transformação Como no Super Saiyajin 4 Ou algo parecido Caraca Ia ser muito da hora meu irmão É verdade Gigante de velocidade e poder Ele causa dano no Supreme Possuído pelo The End Que não sofria um arranhão Com o Super normal Além de poder usar o Perry perfeito É impressionante Como uma pequena mudança no visual Já foi suficiente Pra renovar o Super Sonic Olha o quão estilosas e épicas São as poses dele Isso Junto da nova versão orquestral De I'm Here Fez valer a pena Toda aquela dificuldade Dos desafios Sério Quem viu o vídeo anterior Sabe bem O quanto o Ribamar Gamer Sofreu pra passar É interessante pensar nessa forma Como uma alternativa Ao Hyper Sonic Já que ele não pôde ser adicionado Ao Frontiers Mas acredite se quiser Esse ainda não é o estado Completo da transformação Seguindo a ideia maluca Do Eggman Sonic entra no rifle Do Supreme Para um último Grande ataque E agora sim Usa toda a energia Da Cyber Corrupção Pra dolorosamente Atingir uma forma Que o leva Aos limites O Super Sonic Cyber Ele fica preto Com um efeito Piscante ciano E raios elétricos Brancos e azuis Ao seu redor Mais interessante Você é mesmo Doce E essas foram Todas as transformações Do Sonic Que Ribamar Gamer Conseguiu lembrar Pesquisar E compilar Será que faltou alguma? Comenta aí adicionando E também Vamos começar uma discussão Selvagem e nada civilizada Qual a sua transformação favorita? Diz aí nos comentários A forma que você mais gosta De todas Quer saber todas as versões Do Metal Sonic Ou evolução do Shadow Ao decorrer de todas As suas aparições Que junto desse vídeo aqui Formam uma série De trajetória De personagens Clique em um dos vídeos Que vai aparecer na tela Pra assistir E esse vídeo Só foi possível Graças aos membros Hiper Gamer Do canal Arthur Sonic Super Açúcar E Bernardo Soares Vire membro Pra ter vários benefícios Como os vídeos exclusivos Listados no comentário fixado Um forte abraço a todos E tchau Bom gente Tá aí Um vídeo aí Mais um vídeo do Sonic Semana passada Eu postei uns dois ou três Vídeos de Sonic Eu bem que tô curtindo também É A Falar sobre esse assunto Que querendo ou não Como eu falei pra vocês Embora eu não joguei todos Os jogos de Sonic Mas Meu primeiro jogo de infância Foi justamente esse Que é do Sonic the Red Hog Lá Do Master System Né Então Eu vou vir aqui no canal Do Ribamar Gamer Tá Vou deixar Minha inscrição E também deixar um like Lá pra ele Eu tive que voltar aqui Porque não tava aparecendo o nome Né Tá aí Deixando o like E também inscrição pro cara Muito bom Tá E cara Não leve a mal que eu falei Com relação A minha opinião aqui Tá É só a minha opinião Vocês podem concordar Ou discordar Entendeu Eu acho Eu acho Como eu falei Repito Muito maneiro As transformações E tal Mas Isso pra jogo É maneiro pra caraca Você tipo Usar aquilo ali Realmente no momento oportuno Geralmente nos chefes ali Mais difíceis Ok Tá ligado Agora quando o negócio É um anime Tipo Dragon Ball Que pô Já tá aí em mangá E caraca Toda hora é um poder novo Toda hora é uma coisa nova Meio que perde ali A importância dos outros personagens Na minha opinião Tá bom Não quer dizer que eu não goste Muito pelo contrário Eu curto pra caraca Eu acho maneiro pra caramba Tá ligado As transformações Mas é só isso É basicamente o que eu falei Tá E mano Eu curti cara Eu sinceramente nem sabia Dessas animações aqui De Sonic Pra mim eu tô meio perdido Tá ligado Já tem um tempinho Que eu não acompanho nada Assim por fora Então a não ser que vocês Me falem alguma coisa Na live Às vezes eu tô com o pessoal Aqui na Twitch Geralmente são eles Que me trazem coisas novas Aqui pra poder assistir E tal Enfim Então é isso gente Eu vou ficando pra aqui Eu vou deixar o link aí Na descrição Tá bom Espero que tenham curtido o meu react Vou ficando pra aqui Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família Aos problemas da vida